E aí pessoal, aqui é Bruno Sistema trazendo mais uma dica de Don't Starve E hoje eu vou ensinar pra vocês como liberar o Maxwell Primeiro temos que encontrar esse portalzinho aqui Esse portal leva para o modo aventura Mas antes, se você não for inscrito no canal, se inscreva para deixar uma grande força E um grande like também se você gostar Compartilhe se quiser É isso que eu falei, tudo enrolado Então, no modo aventura tem 5 capítulos Cada capítulo ele varia, ele fica randomicamente, ele fica alertoramente O último não, que é o quinto Sempre é Darkness, que é escuridão Então se prepare, leve chapéu de mineiro Que sem isso você não vai sobreviver Eu já passei, como vocês podem ver, estou usando o Maxwell Já passei, fiz 5 vídeos de 1 hora cada um mais ou menos Só o quarto, foi rapidinho, demorei meia hora Se você está vendo esse vídeo e eu não postei, eu vou postar Se você está vendo esse vídeo, talvez eu tenha postado Dependendo do tempo que tiver, então vamos lá Vamos embora para o vídeo Primeiro capítulo A cold reception A cold Uma recepção fria Ou se eu acho que você aprendeu a sua lição Agora Vamos tentar um pouco Um pouco mais desafiador Aqui, achei Ficou nunca menos certo Achei Achei mais um pessoal Ah O idioma de... Eu não sei como chama O idioma de... Achamos outro pessoal Achei Agora é só levar lá, não morrer para escavar Pronto pessoal Chegamos aqui Depois de recolher todas as peças O que vamos fazer? Vamos entregar Uma Duas Três Agora vamos entregar a nossa outra parte Que eu deixei na minha bolsa Vou colocar o treco aqui Pronto Pronto Deixa eu fazer certo Vou ter que ativar Ativar O que eu vou levar? Vou levar isso aqui Isso Ouro Pessoal Bem-vindos a mais um capítulo aqui Do nosso Modo Aventura The King of Winter Vamos começar No inverno De novo De novo O que é que é o próximo Do capítulo anterior Sofremos muito nunca Olha o Molexo Achei Aí, achamos o primeiro Achei Rapaz, achei mais um Extremamente alto Que da você? Achei, achei, achei Adeus, Chesterzinho Pera aí Vamos colocar a cabeça primeiro Estranho Não é pra dropar, filha É pra colocar unlock Pera aí Unlock Você, você, você E... Acabou E conseguimos Estamos começando agora O terceiro capítulo O arquipélago Terceiro capítulo Do Modo Aventura Arquipélago Que vai ser As ilhas E o Maxwell Tá ficando Tadinhos estranho Isso aí Você deveria Parar enquanto Você Está Alguma coisa Que eu não leio o resto Extremamente high Eu achei Ah, achei Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha esse O biome O Chester morreu O Chester morreu Deba que eu não coloquei Muita coisa boa No Chester Aí pessoal Chegamos aqui Vamos para o próximo mundo Vemos as próximas partes Já aqui Vamos colocar você aqui Conseguimos o terceiro mundo Yeah Two Worlds Quarto capítulo Vamos lá pessoal Para o quarto capítulo Esse é o mundo de tréguas Olha o Maxwell Ei parceiro Vamos fazer um acordo Você fica aqui Se acalma Eu vou te dar comida Ou O que eu quero É retornar A verdade Eu não leio o finalzinho Nossa Achei Passinho Isso Achei mais um pessoal Tem que falar essa frase Achei mais um pessoal Vamos para o nosso último mundo Esses são os itens que eu vou levar Vocês podem questionar a minha escolha Mas são as minhas escolhas Eu expliquei porquê Esse aqui é para nunca morrer Esse aqui é para fornecer luz Que lá não vai ter uso Tão fácil para fazer Esse aqui é para pegar a vaga luna Esse aqui é para andar mais rápido Então Vamos lá Liberar o Quer dizer Tem mais um mundo Depois desse mundo Liberamos o Maxwell Stay here Coloquei né Let's go Isso Tô lá atrás Quinto capítulo Darkness Escuridão Vamos começar nosso último capítulo Antes de liberar o Maxwell Seu insolente Sua formiga insignificante Não levante a ilha Grande Maxwell Você vai se arrepender De vir Mais longe Por ter vindo Algo assim Aqui achei Aqui achei Ah achei uma lança Geralmente tem lança Tá cheio Ah não é a máquina Aí que susto Chegamos pessoal No ápice Do nosso Quinto Nosso cinco episódios Chegamos aqui Vamos entregar Primeiro Essa peça Aqui em formato De cabeça Sei lá Essa outra Essa E mais essa Pronto Vamos colocar aqui Pronto Conseguimos Vambora Vamos liberar Esse tal de Maxwell Checkmate Epílogo É a última parte Agora É aqui que nós liberamos O Maxwell Finalmente Vamos pegar esse trem aqui É o treco Como é um andei chamando Até então Porque eu não sei o nome disso E você não precisava Do chapéu Chapéu de mineiro Porque tem essas Tostostas aqui Mas eu vou usar mesmo assim Olha Nessa Encruzilhada aqui Tem bastante Easter Egg Tem um túmulo Tem um túmulo Tem um cemitério Onde tem Vários túmulos Com nome de criadores Pessoas envolvidas Ao jogo Com o jogo Então eu não vou mostrar Pesquisa na internet Deve ter Em inglês Em português Vem uma olhada Mas eu vou liberar O Maxwell mesmo E parar de enrolação Aqui Também deve ter Aqui Máquinas de ciência Exatamente Você pode usar As máquinas de ciência Normal E desse lado Aqui Deve ter Panela Com comida 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 boa Que engraçado E deve ter mais Tem que ter gaiola Chegamos aqui Maxwell Com um zilhão Assim que isso Acaba Uma vitrolinha Aqui Agora tem que conversar Temos que conversar Com ele Toca Perdoe-me Perdoe por não levantar Não consegui Levar Ou talvez Eles levaram Tempo Suficiente Eles vão mostrar Terríveis Terríveis Coisas Terríveis E bonitas Coisas Bonitas Para mudar Você Como mudou A minha É melhor Não lutar Contra isso Não havia Muito Aqui Quando eu aparecia Apenas poeira Evite Eu aprendi Só um monte Eu aprendi Tanto Desde então Desde então Você não pode mudar As regras Você não pode mudar As regras Do jogo Eu não sei O que eles querem Apenas assistir A menos que você chegue Mais perto Então Então Não há razão Para Ficar Não conheço Que ano Que é Agora Continue Fique por um tempo Coloca a chave Na A sua decisão Eu acho Que eu disse O suficiente Agora acabou Se eu não me engano Tem uma máquina Para cá Bom Vamos voltar Para lá E encerrar Nosso jogo Você pode desligar Essa musiquinha Também Aí ele fala Obrigado Eu vim a distância Música Por uma eternidade Agora eu vou ligar Eu acho Que eu mereço Vamos com a musiquinha O que vamos fazer Vamos colocar Esse aqui A chave Parece que vai caber Você pode libertar o Maxwell Mas eu duvido Que seus captores Vão estar felizes Com isso algo assim Please Liberamos o Maxwell E ele morreu Só que tem um porém A Charles A Charles Sempre terá alguém Agora eu Ficarei no lugar Do Maxwell Se eu quiser libertar o robozinho Eu vou ter que fazer tudo de novo Esse é o fim do modo aventura Pela ciência E aí A Charles